Música Como eu disse, o segundo ponto que diz que o marido deve dar honra a mulher como o vaso mais fraco Nos arremeteu a esse texto Porque aqui queridos, nessa passagem, nesses nove versículos Paulo destaca que o marido deve amar a esposa Esse é o destaque dos nove versículos que nós lemos Se você for contar, como eu contei Você vai ver que nos nove versículos que nós acabamos de ler Por cinco vezes, Paulo fala que o marido deve amar a esposa Cinco vezes, em nove versículos É um trecho curto demais para se falar cinco vezes Ame sua esposa, ame sua esposa, ame sua esposa, amo sua esposa e amo sua esposa Sim, o interesse de Paulo, querido É que o amor que Paulo coloca Interessante, preste atenção Vou usar alguns termos gregos, mas eu vou explicar para vocês Era preciso Muito preciso e muito interessante, você vai ver Sim O interessante é que o amor que Paulo coloca é o agapo Sim Que é diferente do filéu Que é amizade forte, sem interesses sexuais e afetivos E também o eros Que é amor romântico e relacionamento afetivo O amor que Paulo coloca a agapo É amar em um sentimento moral Olha que coisa tremenda Que Paulo coloca para o marido amar a mulher Em um sentimento moral e social Considerar com forte afeição E fazer isso com boa vontade e benevolência Respeito, veneração Que seria amar e servi-la com fidelidade As irmãs ouviram bem, eu não sei se os homens ouviram Mas depois você lembra ele em casa Então o amor que o Paulo colocou Não tem nada a ver com sexo Não tem nada a ver com beijo Com abraço Sim Pastor, mas E não é esse tipo de amor Que a gente diz que o homem tem que ter pela mulher É claro que o homem, obviamente O esposo, o marido e a mulher Obviamente que eles têm o seu relacionamento íntimo Ele tem o seu ato íntimo, obviamente Paulo não está reprovando isso Não Mas o que Paulo quis dizer, querido É que o homem não deve considerar a sua esposa Um mero instrumento de prazer e sexo Que o homem não deve considerar a sua esposa Muito menos como um escrava para ele Que Paulo diz Em outras palavras, Paulo está dizendo aqui Homem, sua esposa, amo, sua esposa, amo, sua esposa Em nenhum momento ele está usando aqui O amor eros Sim, ou o filé Ou qualquer outro tipo de amor que esteva falando De afetividade Ou de sexualidade Ele está falando de um amor de honra De respeito Que o marido é para com a mulher Uma moraga, pô Por quê? Porque muitos homens Têm a mulher Apenas como instrumento sexual Muitos homens Têm a esposa Apenas como alguém Está trabalhando Que vai chegar em casa A comida vai estar pronta A roupa vai estar lavada Ela vai estar lá com uma balde de água quente Para sentar e botar os pés dentro E vai estar lá para fazer um cafuné Que é bom e é verdade Tem que fazer mesmo Sim, mas muito homem Tem a mulher só para isso Muito homem não se importa com a mulher Não valoriza a mulher Não está nem aí para a mulher Sim, mas na hora que ele está excitado Necessitando de sexo Ele corre para a mulher Todo carinhoso Todo cheirando ela Porém ele trata ela mal Ele trata a esposa mal Ele xinga a mulher Ele insulta a mulher Diz palavrões com a mulher E depois ele com a mulher quente na cama Como é que é isso, meu irmão? O amor que Paulo diz Como tem pela mulher Não é apenas lá dentro de quatro paredes Trancado no ato sexual É quando você estiver Num ambiente social com ela É quando você estiver Numa mesa sentada Num restaurante Com amigos com ela É quando você sair com ela Estiver no ônibus com ela No carro com ela No meio de pessoas E ambientes Em qualquer lugar Ou a sóis com ela É tratar bem Com dignidade Então o amor que Paulo está dizendo Vamos ter para a mulher Não é eros Não é filé É água Respeito Afeição forte E fazer isso De boa vontade E benevolência Não apenas de aparência Porque tem homem Que trata a mulher Só de aparência Está cheio disso Na igreja, irmão Eu tenho relatos recentes Irmão Não aqui do ministério Graças a Deus Mas tem relatos recentes De pessoas Dizendo A mulher chegou lá Para ele Pastor Não aguento mais Isso é um batimento Todo dia Eu levo o pé Desse camarada Está pregando Cheio do poder Deus Levo o pé O outro cara Foi pregar Na igreja O cara casado Pregador Itinerante Deu em cima Da irmã Conquistou a irmã Irmã nova Ainda mais viúva E a irmã Começou a ligar Para ele Começou a ligar Para ela Isso eu sei Porque eu fazia Programa de rádio Ela ligou para mim Para contar a situação E a mulher dele Um dia descobriu Só que ela não Consumou nada Com ele não Ela disse que Nunca tinha sentido Interesse nenhum Por homem Estava lá Tranquilo Vindo a fé dela E o cara Chegou lá Para pregar Deu em cima dela Trocaram o telefone Para combinar Para ir pregar de novo Ela que organizava Acabaram E se apaixonando E a mulher Do camarada Pegou Do pregador Itinerante Cheio do poder Que roncava Que fazia tudo No meio do altar Pulava Rodava Falava língua estranha Revelava E a mulher dele Disse para a irmã Ele disse Olha Ele é assim Aonde ele vai Ele identifica As mulheres carentes Conquista elas Ele é desse jeito Um homem Que não valoriza a mulher Irmãos Uma capa De pregador De pastor De obreiro De crente Irmão Não vai nos esconder Por muito tempo Não vai nos esconder Por muito tempo Você precisa Querido Fazer o que a Bíblia Está dizendo Você tem que fazer Com a sua esposa Quantas mulheres Aqui estão ouvindo isso E estão dando aí No coração Graças a Deus Pastor Porque o meu marido É um jumento É um cavalo Tem mulher que diz Meu marido É um cavalo De ignorante Pastor Irmão Vou lhe dizer Se nem essa palavra Mansar ele Aí o negócio dele É complicado Mas Esse É o papel Do homem Para com a mulher Você pensou Que era só sexo Casamento Namorou Namorou Não quer casar Não quer casar Casou Está vendo agora O que é Agora Agora cumpra Suas obrigações Por que pastor Porque Deus Abomina o divórcio Deus não vai Concordar Pode permitir Ele pode deixar Mas Deus não vai Concordar Que você divorcie E case com outro Então Faça o que você Tem que fazer No seu casamento Você já entendeu A sua esposa Não é um simples instrumento Para lhe dar prazer Sua esposa É um ser humano É a sua mulher E Paulo disse isso Porque ama a esposa Por que? Porque num casamento Ele fala de uma união De modo que Os dois se tornam Uma só carne Ninguém odia Sua própria carne Então ame Sua esposa Como o seu próprio corpo Porque ela é a sua mulher E ela é o seu próprio corpo Dê a ela honra Você não anda desonrando Seu corpo Dê a ela honra Dê a ela respeito Sim Ah pastor Mas ela não merece Minha mulher é ruim É ruim porque você fez Ela ser ruim Porque como já dizem Os cientistas Para toda ação Há uma Reação Enfia o dedo Nessa tomada Para ver se você não leva Um choque Vai Bota o dedo No ventilador Desce para ver se a mão Não vai para um lado E o pedaço do dedo Para o outro Toda ação Causa ou gera Uma reação Aí você foi Tratou sua mulher mal Até agora A reação qual é? A mulher ruim A mulher ruim Aí você Pastor Mas a minha mulher É uma santa Porque eu sou ruim Que não presta Mas ruim que é falta de fogo E a minha mulher Ainda assim é boa Então vamos canonizar Ela Ela merece Ela merece Ainda assim é boa Ainda assim é boa Ainda assim é boa